Música Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. As dúvidas dos trabalhadores com as mudanças na lei da terceirização. Pará é o terceiro estado que mais concede medidas protetivas no Brasil. Ação preventiva contra a queda de árvores em Belém. 90% das crianças com até 4 anos estão fora das escolas e creches paraenses. Flores que você pode cultivar dentro de casa. E na entrevista de hoje vamos falar sobre o Programa de Proteção a Vítimas no Pará. Hoje é terça-feira, 4 de abril e o Nazaré Notícias já está no ar. Música Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando sobre terceirização. Na última sexta-feira o governo federal sancionou a lei da terceirização. O projeto foi sancionado com apenas 3 vetos e traz grandes mudanças ao cenário trabalhista brasileiro. Vamos entender o que diz essa lei. A grande mudança é, agora a terceirização pode ser aplicada a qualquer atividade da empresa. Antes apenas as atividades meio poderiam ser terceirizadas, como serviços de limpeza e assistência técnica de informática. Agora qualquer profissional pode ser terceirizado. A lei é para trabalhos temporários. Somente poderão celebrar contratos de terceirização de atividade fim e de atividade meio empresas de trabalho temporário. Temporário, ou seja, não se aplicará, não se celebrará contratos com empresas que não tenham a natureza de trabalho temporário. Portanto, essas empresas têm que estar registradas no Ministério do Trabalho e Emprego. Essa é a primeira regra fundamental que tem que ser observada. Relativamente às mudanças, a nova lei traz a possibilidade, admite agora legalmente, a terceirização e a quarteirização da atividade fim da empresa contratante, ou seja, da empresa tomadora de serviços. Significa o quê? Que antes só era admissível a terceirização da atividade meio. Agora com a atividade fim, qualquer atividade daquela empresa contratante pode ser terceirizada com um contrato de empresa de trabalho temporário. Imagina só a aplicação da lei em uma escola. O professor que para exercer essa função participava de uma seleção, agora poderá ser um trabalhador terceirizado. Só que ele não pode ultrapassar nove meses de trabalho naquela escola, pois o contrato do temporário terceirizado é de seis meses, podendo ser prorrogado para mais três. Uma coisa relevante é que esta empresa terceirizada pode quarteirizar o serviço. O mesmo trabalho que ela iria prestar mediante aquele contrato de terceirização, ela pode fazer um outro contrato, ou seja, subcontratar uma quarta empresa para prestar aquele mesmo serviço. Qual é o problema disto aí? É a capacidade financeira dessas empresas. Terão idoneidade econômica para garantir os direitos previdenciários e trabalhistas, que são direitos fundamentais dos trabalhadores? Essa é uma grande questão. Cabe à empresa terceirizada contratar, remunerar e dirigir os trabalhadores. Já a empresa contratante é obrigada a garantir aos empregados terceirizados condições de higiene, segurança e salubridade. Agora, nenhuma das duas é obrigada a oferecer atendimento médico e ambulatorial e também refeição. Pela lei, a empresa contratante, sempre compreendida como empresa tomadora de serviços, é obrigada a reter 11% do valor do contrato celebrado com a prestadora de serviços. Esse 11% são para garantia de direitos previdenciários do trabalhador, ou seja, contribuições sociais, incidentes sobre salários ou remunerações que devem ser repassadas à previdência social. Com isso, se garante na origem a inclusão previdenciária daquele trabalhador. Mas, se a empresa prestadora de serviços comprovar para a tomadora de serviços que pagou na época própria as contribuições sociais, aquele valor 11% será devolvido à empresa terceirizada. Caso a empresa terceirizada venha a falir ou demitir o funcionário, é dever dela arcar com as despesas de rescisão e trabalhistas. Caso o empregador não tenha como pagar, a empresa contratante será acionada. Isso foi um avanço? Não. Por que não foi um avanço? Porque no regime de hoje, o trabalhador pode ajuizar a ação já diretamente em face da empregadora, que é a prestadora de serviços, e já contra a tomadora, que é a contratante. Ou seja, no mesmo processo ele resolve a situação. Pela nova lei, não. Ele primeiro tem que esgotar toda a busca de bens em face desta. Somente se ele não encontrar que ele vai ajuizar uma outra ação. A nova lei tem gerado discussões e repercussão negativa. Perguntamos às pessoas o que elas pensam da terceirização. Minha atividade profissional é uma atividade que já é terceirizada desde sempre, que é atividade publicitária. Certo. Para ti, então, pode ser positivo? Não. Não. Ela... Porque a gente já tem anos de experiência com o terceirizado e isso não foi melhor para o trabalhador. O pouco que sei a respeito dessa lei é que ela vai prejudicar muito o trabalhador com carteira assinada. facilitando, assim, a contratação de terceirizados, que ganharão menos que esses de carteira assinada. Então, eu acho que isso... Eu sei que nessa atual conjuntura de desemprego, isso será bom para a economia, mas isso vai prejudicar muito o pessoal que tem carteira assinada. Ah, eu acho que não é bom, não. Eu acho que é um... Mais uma lei que vem para prejudicar o trabalhador e tirar os seus direitos e não ter estabilidade. Enfim, eu não gosto, não concordo. A terceirizada tem que adimplir, tem que garantir, tem que assegurar, tem que pagar todos os direitos trabalhistas. Todos, de A a Z, que nascem daquele contrato de trabalho e previdenciários também. Então, ela está no âmbito dessa prestação de serviços, lá da tomadora. A tomadora é facultado dar ao trabalhador terceirizado plano de saúde e ambulatorial e ter acesso ao refeitório, ou seja, aos tiques de alimentação e refeições dos seus próprios empregados. Mas isso é uma faculdade, não é uma obrigatoriedade. O Tribunal Regional Federal determinou a reintegração de posse urgente de um lote de terra localizado na região do Gleba Pacajá, em Anapu, no sudoeste do Pará. E, de acordo com o Ministério Público Federal, a propriedade está localizada em áreas destinadas à reforma agrária. O Tribunal acatou o recurso de apelação da União contra a sentença da Vara Federal de Altamira, que havia decidido em favor da empresa ocupante do imóvel. A empresa alega que o imóvel foi adquirido na década de 70, porém, segundo o MPF, esse e outros lotes da área foram vendidos durante o programa de ocupação da Amazônia, desenvolvida pelo governo federal. Entretanto, os proprietários não cumpriram as condições previstas no contrato. O INCRA e a União entraram com uma ação civil pública para garantir a desocupação das terras que são destinadas à reforma agrária. E, falando em Ministério Público, amanhã acontece mais uma etapa do projeto de defesa da filiação nas escolas públicas de Belém. O projeto é desenvolvido pelo Ministério Público do Pará. Mayra Leal tem mais informações. Marcos, nesta etapa do projeto foram enviados um total de 344 convites para escolas e cartórios. Mas, olha, quem não recebeu o convite pode comparecer a si mesmo à ação do dia 5, pois ela é aberta ao público. Para fazer o reconhecimento da paternidade ou atualização do documento, os responsáveis devem levar o seu RG, seu CPF, seu comprovante de residência e a certidão de nascimento da criança. A ação do dia 5 ocorre na Cidade Velha, na Promotoria da Infância e Juventude, de 8 às 14 horas. Mayra Leal para o Nazaré Notícias. E agora nós vamos falar de segurança. Segundo o Tribunal de Justiça, o Pará é o terceiro estado que concede mais medidas protetivas em todo o país. Só no ano passado foram mais de mil medidas concedidas aqui no estado. Os índices de violência contra a mulher nos últimos anos só crescem. Mas os dados que apontam para a preservação da integridade física e moral dessas mulheres por meio de medidas protetivas também é grande. Pelo menos é o que mostram os números do Tribunal de Justiça do Pará. Segundo o levantamento realizado pelo órgão, a sétima etapa da campanha nacional Justiça pela Paz em Casa resultou em 1.432 medidas protetivas concedidas às mulheres que sofreram com violência na família só aqui no estado do Pará. E no ranking construído pelo Tribunal, o estado ficou atrás apenas do Rio Grande do Sul, com 1.908 medidas concedidas, e na Bahia, com 1.521. Ao longo do ano passado, a campanha, que tem por objetivo dar andamento aos processos de violência doméstica no país, realizou em todo o estado do Pará 241 audiências preliminares, 197 audiências instrutórias, 435 sentenças com mérito, 546 sentenças sem mérito, 1.289 despachos e um júri. E na entrevista de hoje, vamos falar sobre a segurança de pessoas ameaçadas. A Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos acompanha os casos aqui no Pará. Não é isso, Caroline? É isso mesmo, Marcos. Nós vamos falar sobre o programa de proteção às testemunhas. Por isso, aqui ao meu lado hoje está o Ricardo Anísio, ele que é o coordenador de proteção às vítimas e testemunhas ameaçadas da Seju DH. Ricardo, muito obrigada por estar aqui conosco. Aqui no estado do Pará, de uma forma geral, nós temos oito casos, são 39 pessoas que participam desse programa e a nível federal são quatro casos com 10 pessoas. Como é que funciona? A vítima deve procurar esse serviço? Inicialmente, eu quero agradecer a você, Caroline, e a TV Nazaré por esse espaço aqui. Inicialmente, as pessoas para poderem participar do programa, elas devem ser vítimas ou testemunhas de processo criminal ou inquérito. Como é que a gente pode exemplificar? Vítimas, pais, parentes, de uma pessoa vítima de uma chacina, por exemplo? Sim, com certeza. A própria pessoa vitimada, assim como seus familiares, se enquadram para entrar no programa. Inicialmente, como eu expliquei, elas precisam participar, serem testemunhas ou vítimas de processo, sim. E aí procuram ou o Ministério Público, o próprio Poder Judiciário, a Corregedoria da Polícia ou por iniciativa própria. Entendeu? Elas procuram, dão entrada, entendeu? E aí esse processo chega na Secretaria de Direitos Humanos, onde nós contactamos a ONG, que é provedora do programa. Então, só para a gente entender, primeiro a pessoa pode, por iniciativa própria, procurar o serviço, ou o Poder Judiciário pode ser uma porta de entrada para que essa pessoa seja atendida. Sim, sim. O Poder Judiciário, o Ministério Público são as portas de entrada. E aí, através dessa procura das vítimas, os órgãos competentes entram em contato com a Secretaria, onde nós cuidamos de todos os trâmites para a inclusão das próprias pessoas. Então, o papel da Secretaria é fazer esse entremeio, ser uma intermediária? Exatamente. Nós somos os intermediários de todo o processo. Qual é o trabalho da Secretaria? Bom, como eu posso te explicar? A Secretaria age de acordo entre a ONG e as portas de entrada, onde nós recebemos as denúncias, verificamos os casos e entramos em contato o mais rápido possível com a ONG. Porque nós sabemos que nós estamos lidando com vidas humanas e ameaçadas. Então, o risco é muito grande e nós precisamos ser o mais rápido possível. O tempo é... Primordial, com certeza. Agora, qual é o trabalho da ONG? A partir desse momento que a vítima dá a entrada no Poder Judiciário e a Secretaria é acionada, qual é o trabalho da ONG? Bom, inicialmente, o principal, como as pessoas estão em risco eminente de vida, é o mais rápido possível tirar a pessoa do seu ambiente normal, entendeu? E aí a ONG entra com todo um aparato financeiro, aparato político, social, entendeu? Remove as pessoas do seu convívio natural, dando toda uma proteção, toda uma infraestrutura, entendeu? Para essa pessoa e seus familiares ficarem tranquilos e verem que o Estado está a protegendo. Quando a gente fala de vítima, a gente pode dizer que a vítima não é só aquela pessoa ligada diretamente, mas a própria família se torna vítima, tanto que ela faz parte desse programa de proteção. Sim, sim, sim. A família é essencial também, porque assim como a vítima, ela convive no ambiente, entendeu? Então, ela foi indiretamente participou da ação. Então, ela também é inclusa no programa de proteção, sendo também, não só a vítima, mas também a sua família pode, em casos, ser removida do seu ambiente normal. E na hora de procurar esse serviço? É necessariamente que só a vítima de entrada, ou, por exemplo, um vizinho que está vendo que está acontecendo essa ameaça, que é possível que essa vítima seja atingida, ele pode fazer a denúncia, a outra pessoa pode fazer a denúncia para dar entrada no processo? Sim, sim. Como eu lhe falei antes, ela precisa participar, verificar que ela está em risco eminente também. Então, ela pode procurar, entendeu? Essas portas de entrada, solicitar a proteção, e aí a ONG, a sua equipe técnica, juntamente com a Secretaria de Justiça, faz toda uma análise, uma triagem, e se for necessário, e se ela estiver enquadrada nos princípios, sim, ela pode entrar, sim, no programa. Agora, dentro do programa, quanto tempo essa vítima e seus familiares ficam inseridos nesse programa, e qual é o acompanhamento feito com essas pessoas? Inicialmente, é de dois anos, certo? Mas, vendo que a ameaça ainda continua, entendeu? Esse tempo é prorrogado, entendeu? E a ONG cuida de todo esse acompanhamento durante esse período financeiro, psicológico, entendeu? Social, até a necessidade de nós comprovarmos que a ameaça foi cessada. Aí, age o processo de reinserção social dessa vítima com seus familiares. Para que as pessoas possam entender, esse programa, ele muda completamente a vida dessa vítima e dessa família. Muda a cidade, pode mudar o estado, é possível mudar até o país, digamos assim? Sim, sim, sim. Inicialmente, nós estamos trabalhando em relação a estadual, entendeu? E federal, sim, há uma mudança. Porque nós podemos verificar que é necessária a proteção total dessa pessoa. Então, em casos que é necessária a mudança imediata de local, de estado, e é feito, sim. Não somente dela, mas seus familiares também. Também. Agora, eu posso exemplificar uma situação para o senhor. Por exemplo, de repente, eu sou vizinha de uma pessoa que eu estou vendo que essa pessoa está sendo ameaçada, mas essa pessoa tem medo de procurar o judiciário. Eu, como vizinha, testemunha ou colar, eu posso procurar o judiciário, fazer uma denúncia, para que seja apurada realmente essa situação, para saber se essa vítima está sofrendo ameaças? Sim, sim, sim. Pode, com certeza. E deve, até porque você sendo vizinha, ameaça, você está vendo. Então, é necessário. Você pode, sim, fazer essa... Basta procurar os órgãos e é feito toda uma supervisão, uma triagem do caso e havendo a necessidade de inclusão, sim. Agora, existe dentro do estado do Pará essa integração dos órgãos? Por exemplo, a Secretaria, ela tem essa parceria com os outros órgãos? Existe essa rede para proteger? Sim, sim, existe. Na verdade, é necessário, até porque o programa não... Sozinho não funcionaria. Não iria sobreviver. Então, há necessidade e há essa rede. Agora, como... Toda essa articulação para o sucesso do programa. Com certeza. E como é que você vê a importância de um programa de proteção para a garantia de direitos humanos? Bom, é essencial, porque a própria Secretaria viu na necessidade de a gente garantir a justiça e combater essa impunidade do crime, entendeu? Então, eu vejo como o ProVita um programa fundamental para a gente tentar amenizar todo esse problema. Agora, existem dificuldades dentro desse processo todo? O senhor acredita que o tempo que tem de funcionamento, o programa, tem apresentado bons resultados? Ainda há necessidade de melhoria de alguma coisa? Como alertar a população? Sim, sim. Inicialmente, nós trabalhamos juntamente com todos os órgãos, entendeu? E a ONG. E há sucesso, sim. Nós temos... Estamos conseguindo manter e proteger todas essas vítimas. Tem dado. Então, tem sido um sucesso. Sim, sim, sim. Tem sido um sucesso. Apesar da... Vocês fazem esse acompanhamento, né? Como Secretaria, vocês fazem esse acompanhamento da ONG? As famílias, elas são bem assistidas? Quer dizer, elas se sentem efetivamente seguras? Sim, sim. Estão sendo bem protegidas, sim. Muito bem. Se você aí de casa quiser mandar sugestões para as nossas entrevistas, como a de hoje, pode acessar o nosso telefone que está aí na sua tela. Você pode mandar a sua mensagem, fazer a sua sugestão. Ricardo, eu gostaria muito de agradecer a sua presença aqui. Obrigada por esclarecer esse tema que é tão importante. E muitas vezes as pessoas desconhecem que é a questão da proteção familiar, né? Aqui em Belém, como a gente vê muito essa questão de chacinas, por exemplo, que sangram muito a sociedade, é essencial para as famílias saberem que podem contar com esse apoio, podem contar com essa proteção. Muito obrigada, viu? De nada. Eu agradeço, representando a Secretaria Estadual de Justiça e Direitos Humanos. Sim, estamos aí, entendeu? A população precisar é só nos procurar, entendeu? Que nós estaremos felizes em atendê-las. Muito bem. É o Estado também defendendo os direitos humanos. Ricardo, mais uma vez, muito obrigada. Então é isso. Não esqueçam de sugerir temas, saber quais são os assuntos relevantes que vocês gostariam de ver aqui no Nazaré Notícias. O telefone está aí na sua tela. Marcos, eu volto com você. Obrigado, Caroline. Obrigado, Ricardo. Um projeto de lei que tramita na Câmara de Vereadores de Arequemes, em Rondônia, no Vale do Jamari, tem causado polêmica ao sugerir a redução dos salários dos 13 vereadores para o mesmo valor que um professor da rede municipal de ensino. Atualmente, cada vereador recebe R$ 6.100 mensais, mais o rendimento pode chegar a R$ 13.800 para os parlamentares que ocupam cargos na mesa diretora da casa. Segundo a Prefeitura, os professores do município recebem mensalmente R$ 2.298, o que é o valor referente ao piso nacional da classe dos professores. Com a iniciativa, a redução nos salários dos vereadores ultrapassaria a marca de 62% e chegaria a mais de 83% aos parlamentares que formam a mesa diretora. Entretanto, o projeto foi protocolado, mas é considerado como inconstitucional por não ser possível a alteração dos subsídios recebidos pelos vereadores na legislação atual. Começaram a valer ontem as novas regras para o rotativo dos cartões de crédito. A partir de agora, os clientes terão restrições para fazer o pagamento mínimo da fatura e acessar o crédito rotativo. A determinação foi divulgada pelo Banco Central no mês de janeiro. Segundo o banco, essas novas regras foram criadas para coibir o uso do rotativo e obrigar os bancos a oferecer uma solução de parcelamento para o cartão de crédito com juros mais baratos para os consumidores. Antes da mudança, para não ficar inadimplente, o consumidor precisava pagar ao menos 15% do valor da fatura do cartão de crédito, o pagamento mínimo até o vencimento da fatura. O restante da dívida ficava para o próximo mês, sujeito aos juros do cartão. Com as novas regras, o consumidor que não conseguir fazer o pagamento integral da fatura poderá fazer o pagamento mínimo de 15% apenas por um mês. Na fatura seguinte, ele não poderá repetir o processo, pois o banco é obrigado a oferecer uma linha de crédito para o parcelamento da dívida. O cliente negociará então com um prazo e uma taxa de juros para pagar essa pendência. E agora nós vamos falar sobre a carne. Com um escândalo envolvendo grandes grupos produtores de carne no Brasil, apontados como vendedores de carne misturada a papelão e fora da validade, o preço do quilo do produto não reduziu nos supermercados do Pará. Por outro lado, os produtores do sudeste do estado reclamam que sentem os prejuízos. Em Marabá, por exemplo, o preço da rouba do boi caiu 7%. A retração, segundo os pecuaristas, é reflexo da operação carne fraca. Em Altamira, no sudeste do Pará, os frigoríficos suspenderam temporariamente a compra de boi. O Pará tem o terceiro maior rebanho do Brasil e só consome 35% desse total. E agora você acompanha a previsão do tempo para esta quarta-feira em alguns municípios da Amazônia. Para o município de Abaitetuba, a previsão é de tempo nublado, com possibilidade de chuva fraca ao longo do dia. A temperatura mínima deve chegar aos 24 graus e a máxima aos 29. No município de Curuçá, nordeste paraense, a previsão é de tempo fechado, com chuvas durante toda a quarta-feira. As temperaturas devem variar entre 25 e 28 graus. Para o município de Tefé, no estado do Amazonas, a previsão é que o sol apareça entre nuvens, com possibilidade de chuva fraca durante a tarde. A temperatura mínima prevista é de 25 graus, com máxima de 30. E ainda sobre o clima, as ruas do município de Marabá, no sudeste do Pará, ficaram alagadas após a forte chuva que atingiu a cidade ontem. Moradores registraram vídeos que mostraram que a água invadiu também casas e estabelecimentos comerciais. E, de acordo com o Sistema de Proteção da Amazônia, os impactos foram maiores porque foi registrado um elevado volume de chuva em um curto período de tempo. O total, em apenas duas horas, foi de 79,4 milímetros, o que equivale a 25% do que é esperado para todo o mês de abril. E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias. Você pode enviar para nós sugestões de entrevistas ou reportagens pelo nosso WhatsApp, o número é 98802-3444. Você informa o seu nome e a sua cidade. E você acompanha ainda nesta edição Ação Preventiva contra a Queda de Árvores em Belém. 90% das crianças com até 4 anos estão fora das escolas e creches paraensas. Flores que você pode cultivar dentro de casa. Voltamos com o Nazaré Notícias falando sobre meio ambiente. Uma sugestão enviada por um telespectador através do nosso WhatsApp. Neste período de chuvas, a capital paraense sofre com a queda de árvores. Na semana passada, uma mangueira caiu na Avenida Governador José Malcher, gerando vários transtornos e prejuízos. É importante um trabalho preventivo para que esse acidente não aconteça. É só chegar o período do inverno amazônico que os problemas relacionados às chuvas aparecem. O principal deles, a queda de árvores. Para prevenir esses problemas, rotineiramente as árvores de Belém passam por podagem. Os técnicos da Secretaria de Meio Ambiente realizam o levantamento de alguns galhos, rebaixam outros, retiram ervas de passarinho e galhos secos. Nós estamos junto com a Concessionária de Energia Elétrica, trabalhando principalmente as mangueiras, que são as árvores de grande porte que a gente tem. E as mangueiras, como elas estão localizadas no centro nervoso da cidade, onde você tem uma movimentação de escolas, instituições e tudo mais, a gente prefere trabalhar no domingo com o mínimo possível de desligamento. Mesmo assim, a SEMA afirma que os vegetais estão passíveis à queda neste período de chuvas, em virtude da quantidade de água que se acumula no solo. Aliado ao mau tempo, estão fatores como o plantio incorreto, cupins, fungos, o corte de raízes e a idade que, se não monitorados, causam prejuízos. Por isso, são necessárias as ações preventivas. Tem um trabalho de rotina, de poda de árvore na cidade, fiscalização e poda das árvores, muitas das vezes atendendo solicitação do munícipe, e outras vezes por programação nossa mesmo, de vistoria de nossos técnicos. Se algum morador ver o comprometimento de uma árvore ou vê-la caída, deve acionar os órgãos responsáveis. A SEMA disponibiliza uma plataforma online para receber denúncias ou solicitações de poda. Enquanto o período de chuvas se estender, a população deve ficar atenta e cooperar com a SEMA. A gente pede sempre para a população ficar atenta, não passar, principalmente na hora da chuva forte, em áreas muito arborizadas. Dá um tempo, espera a chuva passar, é porque às vezes a árvore está sadia, mas por força de vento, quebra cigarro e pode causar algum acidente. A população, fique sempre atenta, não saia com chuva, principalmente essa chuva muito grossa, espere um pouquinho a chuva passar para você poder se movimentar na cidade. E agora vamos falar de educação. Estão abertas as inscrições para o curso livre de alemão da Universidade Federal do Pará, ofertado pela Faculdade de Letras Estrangeiras Modernas. As inscrições foram prorrogadas e podem ser realizadas até o dia 6 de abril. A taxa de inscrição é de R$ 250,00 para alunos dos cursos de Letras, Filosofia e Turismo e R$ 300,00 para alunos dos demais cursos da UFPA e servidores. R$ 350,00 para a comunidade externa que não possui vínculo com a UFPA. As aulas iniciarão no dia 7 de abril e vão até o dia 15 de julho. Estão abertas também as inscrições para o curso pré-vestibular 2017 do Serviço Social da Indústria, o SESI Pará. As aulas são gratuitas e voltadas para quem almeja fazer o Enem. Mayra Leal tem mais informações. Marcos, podem concorrer às vagas os trabalhadores da indústria e seus dependentes. Para este ano estão sendo ofertadas 80 vagas, sendo 40 para Belém e 40 para Ananideua. Todas as aulas são gratuitas e a inscrição também é. Para se inscrever, o candidato deve procurar o SESI aqui em Belém, na Gerência de Educação do SESI, que fica na Travessa Quintino Bocaiuva, e em Ananideua, na Escola SESI, que fica na Avenida Cláudio Sanders. As inscrições vão até o dia 26 de abril. Mayra Leal para o Nazaré Notícias. E ainda sobre educação, cerca de 90% das crianças que têm até 4 anos de idade estão fora das escolas e creches públicas do Pará. A constatação foi revelada pelo IBGE. A pesquisa mostra que no Estado há 457 mil crianças com idade igual ou abaixo de 4 anos. Desse total, mais da metade não estudam. Segundo a pesquisa, no Estado do Pará, há 457 mil crianças de 0 a 4 anos. Deste total, 413 mil não estudam. Os dados mostram que algumas crianças estão em casa por opções dos pais, mas boa parte sofre com a falta de vaga em instituições de ensino público. O Pará ocupa o quinto lugar entre os estados do país com maior número de crianças sem acesso à educação formal. Atrás de São Paulo, Minas Gerais, Bahia e Rio de Janeiro. E agora vamos falar de saúde. Os índices de depressão aumentaram mais de 18% desde o ano de 2005. Atualmente, esta é a principal causa de problemas de saúde e invalidez no mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde. A depressão afeta mais de 300 milhões de pessoas no mundo. É uma doença mental comum caracterizada pela tristeza persistente, perda do interesse e a falta de capacidade para atividades cotidianas e o trabalho. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, em média, só 3% dos orçamentos de saúde dos governos são investidos na saúde mental, variando de 1% em países pobres a 5% nos países ricos. A doença afeta 4,4% da população mundial e 5,8% dos brasileiros. Segundo os dados da Organização Mundial da Saúde, o Brasil é o país com maior prevalência da depressão na América Latina e o segundo com maior prevalência nas Américas, ficando atrás somente dos Estados Unidos, que tem 5,9% de pessoas com depressão. E ainda falando de saúde, o Hospital Estadual de Laranjal do Jari, a 295 quilômetros de Macapá, iniciou uma campanha para arrecadar livros de bis e brinquedos para uma biblioteca móvel que será implantada na unidade com o objetivo de incentivar a leitura entre os pacientes que estão internados. Mayra Leal tem os detalhes. Marcos, o projeto é uma forma de incentivar a leitura e ao mesmo tempo ser uma terapia, ajudando a quebrar a rotina hospitalar e a melhorar o atendimento e o tratamento desses pacientes. Para doar, a doação é contínua, é só procurar um dos pontos de coletas do hospital ou entrar em contato através dos telefones que estão aparecendo na tela. Lembrando que a expectativa é que a biblioteca comece a funcionar no dia 8 de abril. Mayra Leal para o Nazaré Notícias. A Associação Comercial do Pará completou 198 anos ontem e preparou uma programação para comemorar sua história. Entre as ações comemorativas estão a criação de um museu para abrigar todo o acervo material da casa e a fundação de uma biblioteca para reunir o acervo documental. Em maio, a instituição promoverá um jantar solene no Salão Nobre da sua sede aqui em Belém que culminará com a inauguração da Galeria dos Presidentes da Casa. A ACP também pretende lançar, até o próximo ano, quatro volumes bibliográficos para documentar a bibliografia de 200 empreendedores do Pará que atuam na instituição. A Fundação Nazaré de Comunicação realizou na última semana o leilão de carros e equipamentos eletrônicos. Através do edital, os compradores ofereceram seus lances. Olhos e ouvidos atentos para os lances e muita rapidez nas apostas. Essa era a habilidade exigida dos apostadores que se reuniram nos estúdios da TV Nazaré para o leilão. Em oito lances, bens adquiridos ao longo dos anos pela Fundação Nazaré, como câmeras, filmadoras e monitores, foram colocados à disposição dos compradores. Mas a disputa foi grande mesmo nos lances dos automóveis. Os carros que por anos serviram para o trabalho de evangelização da Igreja de Belém, ganharam novos donos. As frotas de veículos, assim como os equipamentos eletrônicos da Fundação Nazaré, foram renovados recentemente, graças ao apoio da família Nazaré e de todos que contribuem com a Fundação. E agora nós vamos falar de esporte. Nos últimos dias, 1 e 2 de abril, a equipe do All Star Rodas representou o Pará no Circuito Caixa, que aconteceu em Recife. A competição regional classificou para a etapa nacional, que vai acontecer em São Paulo. Pelo segundo ano consecutivo, a equipe paraense foi eleita a melhor no atletismo. O All Star Rodas mostrou a força da região norte no atletismo para o Olímpico. No primeiro dia de competição, conquistou 5 medalhas de ouro nas provas de 105 mil metros masculino, nas classes T54 e T53, e no feminino nos 100 e 500 metros na classe T54. Também garantiu uma medalha de prata nos 100 metros T54 masculino. No segundo dia de competição, foram 3 medalhas de ouro e 1 de prata para o masculino, e para o feminino, 9 medalhas de ouro e 3 de prata. No fim da competição, o All Star Rodas foi eleito a melhor equipe no atletismo em cadeira de rodas, como no ano passado, conquistando assim o bicampeonato. A Escola de Teatro e Dança da Universidade Federal do Pará está inscrevendo idosos para um encontro em que serão trabalhados exercícios corporais, vocais, técnicas de desinibição, integração e interpretação por meio de jogos dramáticos e jogos teatrais. O evento faz parte do projeto de extensão teatro, memória, música e poesia na melhor idade. Os jogos e as improvisações teatrais irão desenvolver a criatividade, o raciocínio, a memória e a socialização. Os interessados devem se inscrever por meio dos telefones 984-15-5202 e 383-37-17 até o dia 10 de abril. As aulas irão acontecer no Palacete Bolônia, aqui em Belém. A nossa última reportagem de hoje traz opções de flores para o cultivo em casa. Plantas carnívoras, rosas do deserto, palmeiras e espécies frutíferas podem se adaptar ao nosso clima e trazerem boas experiências para o plantio residencial. Já imaginou uma árvore de romã desse tamanho? Cabe na palma da mão. E que tal enfeitar a casa com orquídeas? Lindas, não é mesmo? Sim, o pessoal está procurando muita bonsai, pediram muito da orquídea azul, mas na verdade essa viagem que veio, o caminhão agora não pôde vir, mas vamos ver se essa semana conseguimos a orquídea azul, sabe? Tem uns outros coquetéis, tipo assim, de suculento, que tem umas corujinhas, sabe? Que, tipo assim, atraem o pessoal. Rosas, pimenteiras, cactos, plantas diferenciadas e para todos os gostos fazem parte do Festival das Flores. E além de caberem em casa e em apartamentos, as plantas também estão com preços bastante acessíveis. Tem de R$ 3,00 até R$ 300, R$ 400, aí vai da condição da pessoa. São cerca de 280 espécies de plantas divididas entre flores, frutíferas e ornamentais. Algumas não são típicas da nossa região, mas são lindas. O melhor de tudo é que elas foram adaptadas ao nosso clima. Tem umas flores ali, a gente traz de casa, do Paraná, mas é tudo climatizado para o clima de vocês aqui, sabe? Claro que cada uma tem os cuidados, uma é do sol, outra é sombra, sabe? A quantia do tempo que você tem que regar, a adubação, mas todas elas aguentam pelo clima de vocês aqui. Frutíferas, ornamentais, vem tudo do nosso cidade lá, né? A gente que produz lá, tudo climatizado. E a parte de flores a gente pega em São Paulo, na Olambra daí. Como o Romã, algumas dessas plantas são frutíferas e podem ser cultivadas em casa. Tem umas frutíferas bonsai, que já vem com fruta, né? Mas mesmo assim você pode ter ela dentro de casa, mas ela tem que pegar uma boa claridade, pegar um sol, né? Um solzinho da manhã e adubação, né? Adubar a cada 30, 40 dias para ela manter sempre florida e bonita. E quem sai daqui recebe todas as orientações necessárias para cuidar da sua plantinha em casa. É, a gente está aqui para orientar o cliente, né? A cada um que comprar, a gente explica como é a função da planta, se é da sombra, se é do sol. A gente explica bem certinho para ele, para não ter problema de morrer. São muitas as variedades, grandes as possibilidades, tão encantador, que se dependesse da vontade de Dona Terezinha... Se eu pudesse, eu comprava todas. Lá na minha casa tem várias espécies de planta. E o Festival de Flores acontece até o dia 9 de abril, aqui em Belém, na Praça dos Estivadores, próximo à Estação das Docas, do dia 12 a 16, estará em Ananindeua, na Praça da Bíblia. E o festival finaliza em Castanhal, no dia 18 a 23, na Praça Matriz. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, envie para o nosso WhatsApp, o número 988023444. Mas se você quiser rever nossas reportagens, você pode acessar o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acessar a nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã, na próxima edição. Até lá! Legenda Adriana Zanotto